Vocês caminham pelo longo corredor escuro, quando de repente o teto todo desmorona em cima de vocês. Pedras gigantes caem nos seus personagens e eles são completamente soterrados, sem direito a nenhuma salvaguarda. Todo mundo sofre 482 de dano dessa terrível armadilha que vocês nunca teriam ideia de que estava ali. Infelizmente, é o fim para o seu feliz grupo de aventureiros. Olá pessoal, Tio Gruta na área, trazendo para você aproveitar aqui no canal mais de 30 anos de experiência massacrando jogadores de RPG. Sacanagem, sacanagem, vamos mudar isso, porque no vídeo de hoje nós vamos acompanhar como não zoar completamente com o seu jogo de RPG. Em uma experiência terrível que é a de mestre contra jogador. Esse é o terceiro vídeo da série Narrando como Mestre, em que nosso objetivo é fundamentar da melhor maneira possível a sua experiência como um mestre de RPG. E o foco do vídeo de hoje é em cima do polêmico assunto, que gera muitas brincadeiras, mas também muitos problemas. A questão que muitos mestres jogam contra seus jogadores. E a situação que eu descrevi na introdução do vídeo é bastante forçada, mas eu queria causar esse impacto inicial, para você entender de cara o quão é absurda a ideia de que o mestre joga contra o grupo da mesa. Ainda assim, essa é uma armadilha que muitos mestres acabam se afundando, mesmo que seja sem querer, às vezes sem nem perceber, rivalizando seus jogadores de maneira injusta. E é por isso que um dos focos desse vídeo é te ajudar a identificar problemas e praticar um bom comportamento entre mestres e jogadores. O objetivo do mestre nunca vai ser vencer o jogo. Para o mestre, esse conceito de vencer no RPG é completamente diferente de jogos tradicionais. Por exemplo, seus monstros vão normalmente perder as batalhas, o jogo é feito para isso. Você monta enigmas que sejam satisfatórios para os jogadores solucionarem, não para serem impossíveis. E você não vai passar pelo esforço todo de desenvolver o jogo, montar uma aventura, uma história, uma campanha, para simplesmente, na primeira sessão, trazer uma mão peluda gigante do céu que vai esmagar o seu grupo de jogadores. Isso não faz muito sentido. Então, quando que um mestre vence no RPG? Para mim, isso acontece quando todo mundo na mesa está se divertindo, inclusive o mestre. Esse é o grande foco, esse é o grande objetivo quando a gente senta para jogar. A grande dificuldade é que, para o RPG ser um jogo interessante, é preciso que existam desafios, problemas, situações que acontecem no mundo que os jogadores devem se esforçar para poder sobrepujar. E como é papel do mestre apresentar todos esses cenários de conflito, às vezes fica essa impressão de que ele está atuando contra o grupo. Nosso objetivo aqui é mostrar que, na verdade, o grupo está tentando sobrepujar os desafios do mundo, da história, e não do mestre do jogo. É uma linha tênue e, às vezes, difícil de ser traçada. É como andar no fio da navalha, porque o mestre não pode simplesmente favorecer os jogadores, facilitar as situações o tempo todo, senão o jogo fica chato. Problemas colocados na frente dos jogadores precisam ser difíceis o suficiente para serem uma real ameaça para os personagens, mas, ao mesmo tempo, pelo menos na maioria das vezes, não devem ser impossíveis de serem solucionados. É quase que o papel de um bom professor em uma prova. Ele deve cobrar o conteúdo suficiente para verificar se os alunos aprenderam a matéria, mas também não pode buscar as exceções obscuras para dar nota zero e reprovar todo mundo. O professor falha se todo mundo for reprovado, mas ele também falha se os alunos passarem sem aprender a matéria. Então, esse é um balanço meio complicado, mas a gente vai ver aqui que é totalmente possível você fazer um jogo balanceado, desafiador, que seja divertido, sem ser injusto com os jogadores. Quando as pessoas sentam numa mesa para poder jogar RPG, é como se elas estivessem assinando mais ou menos um contrato em branco. É preciso ter confiança em todo mundo. Jogadores têm que confiar no mestre e vice-versa. Todo mundo está ali, está jogando para se divertir, e esse objetivo deve ser compartilhado por todos. Mas é claro que confiança é o que vai sendo conquistada com o tempo. E eu diria que às vezes precisa de um pouco de empatia, e de modo geral, as práticas de boa convivência em sociedade vão ajudar no RPG para que todos tenham uma experiência maneira. Agora, se falando de regras, todo mundo erra e de vez em quando alguma coisa passa despercebido. Tem um vacilo ou um probleminha dentro do jogo, mas isso não é importante. O problema é se um lado tenta enganar o outro, tentando levar vantagem em alguma situação. Isso deve ser evitado. E os jogadores devem manter suas fichas certinhas e gerenciar seus recursos honestamente, enquanto o mestre deve arbitrar as regras de maneira justa, imparcial e correta. E existe toda uma discussão sobre o mestre manipular alguns resultados, os dados ou os números na hora de conduzir o jogo. E se essa ferramenta é certa ou errada, eu diria que depende. Que jogue a primeira pedra aqui nos comentários, o mestre que nunca alterou um resultado de dado escondido. Só que esse é assunto para outro vídeo. Nesse aqui, a gente vai focar na construção de confiança entre o mestre e os jogadores. Já que muito desses problemas acontecem por causa da percepção que os jogadores têm de que o mestre está o tempo todo tentando matar eles. O que se você pensar bem é totalmente natural, já que o mestre é que está colocando ali todos os inimigos sinistros no tabuleiro de batalha. Então o que a gente pode fazer para diminuir essa sensação? Eu falei bastante sobre escutar seus jogadores e abraçar as ideias deles no primeiro e segundo vídeo da série. Se você não assistiu, vai lá conferir, porque esses dois passos são importantíssimos. Eles vão gerar um clima legal de cooperação na mesa. Porque quando seus jogadores percebem que você está aberto para as boas ideias do grupo, a relação de confiança aumenta. Você mostra que está do lado deles para construir a história do jogo e transformar seu RPG nessa narrativa realmente colaborativa. E de cara já vou falar outra coisa. Você como mestre precisa ser fã dos seus jogadores e dos personagens deles. Comembora ali junto quando seu jogador tiver um acerto crítico decisivo, quando escapar de uma armadilha mortal, quando sobrepujar um combate desfavorável, vibra junto do grupo comemorando as conquistas deles. Porque essas também são suas conquistas. Não deveria ter nada mais gratificante para o mestre do que ver o grupo inteiro feliz. E se esse sentimento for real, vai ajudar muito no clima e no bom andamento do grupo. Agora, isso não quer dizer que você só vai colocar molezinha ali na frente do grupo para eles enfrentarem. Pelo contrário. Porque é depois de sobrepujar um desafio super difícil que seus jogadores e você vão vibrar de verdade. Está ligado naquela história de que quando é difícil é mais gostoso? É mais ou menos assim que realmente funciona uma mesa de RPG. Quanto maior o problema sobrepujado pelos jogadores, maior a satisfação da mesa. E é claro que nessa linha tênue que eu estava falando para vocês, de desafio grande, com vitória grande, e às vezes dá problema e os seus jogadores são mortos. Alguém é detonado. Mas isso faz parte, isso é normal, na vida de um herói. E tem sempre uma maneira de se recuperar. Para quem é fã do Star Wars aí, pensa na vida do Luke. Nosso famoso Jedi, nosso famoso Skywalker. Família dele foi completamente destruída. A cara dele foi amassada por um Yeti gigante. Ele perde uma das mãos. A menina que ele gosta, ele não pode ficar. É a irmã dele. Quase que ele é levado para o lado negro da força. Vê um monte de amigo morrer. Mas no final, ele consegue sobrepujar isso tudo e cresce demais como personagem. É mais ou menos essa a ideia aí da parada. Será que o Jorge Lucas queria matar o Luke logo de cara no primeiro episódio? Será que se ele fosse um jogador de RPG, ele sairia dessa saga super feliz? Fica essa ideia aí para você pensar. Aqui eu vou puxar para outra ideia, que é a questão de informação. Eu quero fazer um vídeo inteiro falando sobre informação, mas aqui eu vou resumir e vou dizer o seguinte. Entregue aos seus jogadores o máximo de informação possível sobre o que é importante e o que eles devem saber para tomar as melhores decisões possíveis. Lembra que eu falei daquela regrinha que o jogador só pega de 30% a 50% do que você fala para eles? Então que esses 30% a 50% sejam decisivos e sejam importantes. É claro que você pode manter escondido as grandes tramas e os segredos dos seus vilões, mas situações mundanas devem ser entregues ali sempre que possível, sempre que seus jogadores se esforçarem um pouquinho para conseguir essas informações. Por exemplo, imagina que seus jogadores estão perseguindo o grupo de orcs pela floresta na esperança de enfrentá-los e resgatar os reféns. Só que você como mestre sabe que, na verdade, esse grupo não é um grupo pequeno, é uma tribo inteira, muitos orcs, e que seus jogadores não podem vencer esse combate num confronto direto. A não ser que você tenha preparado esse encontro como uma espécie de armadilha, que sentido faz manter essa informação escondida? Você vai revelar isso só lá no último momento, quando a iniciativa está sendo rolada para o combate? Só aí o grupo vai saber que eles têm que enfrentar dezenas e dezenas de inimigos, que eles vão morrer? Por que não apresentar essa informação previamente para os seus jogadores? Assim, eles podem planejar e tomar um caminho mais estratégico, descolar alguma tática para poder resgatar os reféns, sem ter que lutar num combate que provavelmente vai matar eles? E eu não estou nem falando que você tem que entregar essas informações de mão beijada, não. É claro que os jogadores precisam fazer um pouquinho por merecer. Mas a partir do momento que eles estão ativamente buscando as informações, procurando, investigando, interessado no jogo, você deve entregar tudo o que for possível. Por exemplo, qualquer jogador procurando por rastros e pegadas poderia notar um grande número de orcs na área, um grande número de marcas. Ou então, algum jogador tentando visualizar o território, ele pode perceber um grande acampamento, talvez eles vejam várias fogueiras soltando uma fumaça escura. Ou então, algum NPC que conhece a área pode avisar os jogadores. Quanto mais você contar para eles, desde que isso seja plausível dentro do jogo, maior será o sentimento que eles vão ter de que você está do lado deles, você está arbitrando de maneira justa. Não seja aquele mestre que fica segurando informação para caramba. Vocês podem ver, por exemplo, na minha mesa, recentemente, do RPG dos streamers. Os jogadores tinham dois caminhos para poder escolher. Em um desses caminhos, eu informei que tinham as criaturas pequenas, marca de criaturas pequenas, corredores apertados, uns rastros humanoides assim. Do outro lado, era uma caverna gigante, uma passagem enorme que tinham rastros de um grande dragão. Eu dei todas essas informações para os jogadores. E aí, eles escolheram o caminho maior, o caminho que ia para o lado do dragão. Lá na frente, adivinha quem eles encontraram? Eles já estavam sem recursos, sem conseguir descansar, machucados, e ainda precisaram fazer um combate bem intenso. Em uma situação dessas, se eu tivesse simplesmente jogado um dragão em cima do grupo, provavelmente eles iam ficar chateados. Só que eu dei todas as informações do caminho que eles estavam seguindo. Eles escolheram ir para esse lado, tendo a informação de que talvez eles pudessem encontrar um dragão. E aí, quem é que vai reclamar quando eles dão de cara com o monstro? Ninguém ficou chateado comigo, eles entenderam que era uma situação do mundo ali, era o covil da criatura. Uma outra técnica muito utilizada no cinema, que você pode aproveitar no RPG, tem muito a ver com esse negócio de informação, é o chamado foreshadowing. Funciona de maneira que, em um momento prévio, você apresenta uma situação que, lá na frente, ela vai ser muito relevante. Pega, por exemplo, o nosso amado Stranger Things. No início da quarta temporada, os diretores mostram, logo no primeiro episódio, como que o vilão atua, como que ele assassina as suas vítimas. Lá na frente, quando um dos protagonistas é atacado, quem está assistindo sabe o que vai acontecer, porque viu anteriormente, lá naquele primeiro episódio. Essa técnica permite que você coloque qualquer tipo de coisa totalmente absurda no jogo, e seu grupo não vai ficar com o sentimento que você está querendo massacrar eles. Por exemplo, imagina que você bolou um inimigo mortal, chefão aí da sua campanha. E esse inimigo tem uma habilidade especial. Toda vez que ele tira 20 no dado, quando está fazendo um ataque, ele arranca a cabeça do seu oponente, com um grande machado. Parece uma situação terrível, né? Teus jogadores vão ficar extremamente bolados, se você simplesmente iniciar um combate assim, de repente tira um 20 no dado, sem nenhum aviso prévio. Aí, já era. Você perde a cabeça, seu personagem está morto. Ninguém vai gostar disso. Só que, se desde o início da campanha, você vem apresentando a fama do vilão em arrancar cabeças, a coisa muda completamente. Talvez você faz uma cena em que os jogadores vejam ele lutando, arrancando a cabeça de um NPC importante. Talvez ele possa carregar na cintura várias cabeças dos seus oponentes. Ou então ele tenha um aviso de procurado com o apelido removedor de cabeça. Arranca a cabeça! De repente, você faz tudo isso junto. Quando o grupo for finalmente enfrentar esse vilão, eles vão ter plena ideia de que esse cara pode arrancar as cabeças deles facilmente. que eles têm que tomar muito cuidado. Tendo essas informações, às vezes eles não vão fazer um confronto frente a frente. Eles vão tentar montar algum tipo de estratégia. E também, se não montarem, aí é risco dos jogadores. Ninguém pode reclamar se, de repente, perder a cabeça. Um tempo atrás, eu fiz um vídeo para mestres relacionando as técnicas que os caras usaram na quarta temporada do Stranger Things para uma campanha de RPG. Ficou bem legal. Tem várias ideias maneiras. Essa do For Shadow é só uma delas. Vou deixar o link para esse vídeo aqui embaixo, nos comentários do vídeo. Dá uma olhada lá depois, porque é muito legal para você, mestre, aproveitar. Não tem spoiler da temporada, não, se você não viu a série. Então, com isso, eu vou fechando essa ideia de que quanto mais informação você der para os jogadores, menos eles vão ter a sensação de que você está jogando contra eles. Aumenta a credibilidade do mundo. É o mundo que tem todos esses perigos. E não o mestre que está tentando detonar os personagens. Dito tudo isso, nós aprendemos que a gente precisa dar as mãos para os jogadores, escutar o que eles querem fazer, jogar junto com eles, aproveitando as ideias que tornam a aventura mais interessante. Além disso, você como mestre vai dar um monte de informação para que eles possam tomar decisões relevantes e que possam salvar a pele deles. Fazendo tudo isso numa mesa num clima legal, que está todo mundo disposto a se divertir e confia um no outro, a gente deve diminuir bastante essa sensação de que o mestre está jogando contra os jogadores, o que, mais uma vez, não faz o menor sentido. O que faz sentido é você continuar acompanhando a nossa série e narrando como um mestre. Você pode sempre deixar sugestões de que vídeo você gostaria de ver nos comentários. Eu estou sempre de olho e a gente vai ter muito assunto para falar para frente. Se você não deu like no vídeo, eu agradeço demais a moral para você deixar aquele curtiu que ajuda demais a espalhar a palavra do RPG pelo YouTube. E o próximo vídeo você não pode perder. A gente vai sair um pouquinho desse lado mais lúdico e vamos aplicar um pouquinho a prática do trabalho do mestre. É só você clicar aqui do lado para poder acompanhar como preparar uma aventura de RPG. Você pode fazer a sua própria aventura ou pegar uma na internet ou comprar uma, mas ainda assim você vai ter o trabalho de preparar a sessão de jogo e é esse que vai ser o foco. É só clicar aqui do lado para poder assistir. Vou me despedir nesse vídeo, mas com certeza vejo você no próximo vídeo e em muitos outros aí pela internet. Muito obrigado e grande abraço. Até mais.